Criada em 1888, a Coca-Cola é uma das bebidas gáserificadas mais famosas e consumidas no mundo há mais de 130 anos. Segundo os registros, ela só veio ao Brasil no ano de 1941. Nas versões diet, light, zero, entre várias outras, o refrigerante buscou sempre inovar nas embalagens e rótulos de acordo com campanhas ao longo do ano, datas especiais e até eventos comemorativos específicos. E uma fase que chamou a atenção de muitos internautas foi quando nos deparamos com as versões com a tampa do produto na cor amarela. Mas você sabe o porquê dessa mudança? Não? Então se liga no vídeo. Meu nome é Davi Galvão, jornalista do Portal 6 aqui da redação de Anápolis, e neste vídeo a gente vai entender o que motivou essa mudança. Acontece que vários judeus moradores da Rússia, Ucrânia e Polônia passaram a morar nos Estados Unidos antes da Primeira Guerra Mundial. Ao chegarem lá, tiveram que se adaptar à alimentação do país norte-americano, adotando também o frequente consumo do refrigerante de cola. Porém, os judeus tinham preocupação se a bebida atendia às leis alimentares do judaísmo, uma vez que eles não podem ingerir alimentos fermentados e à base de milho, trigo ou grãos. Principalmente porque naquele momento estavam no período da Páscoa Judaica, a Pessá. Esse feriado celebra a libertação dos hebreus da escravidão no Egito e ocorre no hemisfério norte, tendo duração de sete dias. Assim, a Coca-Cola decidiu trocar o xarope de milho por açúcar, adaptando a bebida para ser consumida durante o feriado judaico e, como indicação, levaria uma tampa amarela para se diferenciar das demais, atendendo então ao novo público. Dessa forma, a mudança na fórmula e imagem dos refrigerantes com as tampinhas amarelas se tornou uma forma empática de respeitar as necessidades dos consumidores daquele segmento para fazer com que todos continuassem consumindo a bebida sem restrição alguma. Gostou desse vídeo? Tem muito mais no nosso canal no YouTube e no site e nas redes sociais do Portal 6. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no nosso canal e até a próxima!